Como é que você anestesia um paciente que tá se recuperando aí, né? Tá no fim de uma recuperação de uma parestesia. Vamos lá, você fez uma sessão de atendimento, primeira sessão, o paciente tava tudo bem, anestesia jóia, o fato é que a anestesia não passou, ou seja, o paciente teve aquela sensação prolongada de anestesia, a dormência do lábio ficou, do emilabo inferior, vamos pensar em um pré-inferior, foi anestesiado mentoniano e tudo mais, e o fato, paciente com parestesia e um canal ainda por ser terminado. Muito bem, de cara, né, você prioriza ali a questão da parestesia, passa todos os protocolos, segue de perto o paciente, faz os retornos, acompanhamento e, na maioria dos casos, se trata de algo transitório, mas é importante também que você fale que essa transitoriedade de uma parestesia para o paciente, ela pode ser assim, é transitório, temporário, mas ela pode ser mais prolongada, às vezes um mês, dois meses, ela pode começar a voltar e se estender aí até, né, por um ano, uma recuperação, uma retomada dessa sensibilidade. Enfim, o fato é que você seguiu todo o necessário, o paciente tá voltando com a sensibilidade, tá apresentando sinais positivos de recuperação após essa parestesia, e o fato é que você precisa terminar aquela endo. E aí, como que você anestesia esse paciente? Quer dizer, segurança pra você poder anestesiar. Muito bem, é claro que é uma situação que tanto você quanto o seu paciente, muito possivelmente também, vão estar extremamente apreensivos, né, em função do ocorrido. E aí, a orientação que a gente tem do professor Malamed é a seguinte, de que você evite, né, de todas as formas possíveis, que você busque uma alternativa àquela anestesia que você usou, aquela infiltração, né, evitar infiltrar novamente aquela, aquele ramo nervoso, seja lá o que foi aí a técnica de eleição, né, que você buscou aí na primeira vez, certo? Então, evitar isso daí, buscar alternativas, né, enfim, a questão é evitar ao máximo pra não correr esse risco, né, de prejudicar, às vezes, aquele processo de recuperação, de reparo que esse paciente está apresentando e também, né, não correr o risco aí de, eventualmente, o mesmo fator que causou ali da primeira vez aquela parestesia, se você vai repetir exatamente igual, né, dela causar novamente, não é só atrapalhar a recuperação, mas causar novamente uma parestesia e aí sim poder colocar esse paciente numa situação muito mais complicada, tá? Então, não é que o paciente, ah, ele não pode mais ser anestesiado? Pode ser anestesiado, tá? Não é essa a questão. Então, lógico, você profissional é o responsável pelo seu atendimento, suas tomadas de estudos em clínicas dentro do consultório são de sua responsabilidade, cada caso deve ser examinado, né, mas como orientação geral não é, não é que é contraindicado mais anestesiar esse paciente, só orientação é que seja evitada exatamente o que você fez na sessão anterior, certo? Busca alternativas, pra isso que a gente tem, né, N possibilidades dentro da anestesia local que podem realmente trazer resultados, né, eficácia bastante grande e com segurança sempre muito, o que é muito importante, né, tanto pra gente que tá fazendo aquela aplicação no nosso paciente, quanto o paciente que tá sendo anestesiado pra ele poder ficar aí da melhor forma, o mais tranquilo possível, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,